As igrejas aqui no Brasil, a maioria delas, todo mundo sabe que eu tenho uma agenda concorrida Eu chego a pregar 20, 22 dias por mês E as igrejas desmarcaram porque os ativistas vão pra internet e ameaçam Falando que vão fazer manifestação com trio elétrico E eu não vivo de salário de deputado Eu tenho estrutura muito grande, tenho programas de televisão Tenho missionários que eu sustento, tenho famílias E houve dias nesses últimos dois meses que eu falei, Jesus acabou tudo O que eu vou falar agora é uma coisa muito particular Pegue na mão de quem está do seu lado Karen, vem cá filha Essa é a minha filha mais velha Linda, igual o pai, não é? Tem o mesmo temperamento que o meu Brava que só Jesus na causa Quando ela fez 15 aninhos Eu estava passando uma situação difícil Eu falei, filha Papai não vai te dar a festa de 15 anos Mas quando você fizer 18 anos eu vou te dar um carro E ela aceitou Filha boa faz isso Ela fez 18 anos quinta-feira passada E no dia do aniversário dela O dinheiro que eu tinha para comprar o carro Nós usamos para pagar as contas Porque eu fiquei sem agenda E eu falei, Jesus vai Vai dar um jeito nessa história Aí, dois dias antes do aniversário dela Um amigo me ligou O apóstolo René Terra Nova Me chamou para ir lá em Porto Seguro No evento dele E tinha lá 17 mil pastores Ele me deixou pregar Quando eu terminei de pregar Os irmãos vieram correndo ao púlpito Jogando dinheiro no púlpito Eu nunca vi aquilo Eu não pedi nada E o apóstolo havia dito Que aquilo aconteceu uma vez só Dez anos atrás Deus moveu o povo Foi uma hora A gente jogando dinheiro no meu pé E eu falei, meu Deus Estou desesperado O que é isso? E o apóstolo dizendo Deus está trabalhando Fica quieto O dinheiro que veio de oferta Aquele dia eu consegui pagar Todas as contas E quando foi Essa semana agora que passou Um irmão que estava lá naquele evento Me ligou Falou com o doutor Bauer O doutor Bauer me deu notícia Liguei para ele Ele falou, pastor Marcos Jesus falou comigo Que era Lá no congresso de Porto Seguro Que era para eu voltar para casa a pé Falei, por quê? Porque ele mandou dar o carro Da minha mulher para sua filha Aí ele falou Só que a minha mulher É divorciar de mim Aí quando eu cheguei no hotel Eu falei, filha Nós vamos a pé para casa Ela disse, vamos mesmo Porque Jesus falou comigo Que é para eu dar o carro Para a filha do pastor Não é o carro que ela quer Mas é um começo Chega a segunda-feira Amanhã está em casa Às duas horas da tarde É a forma de eu falar Para a minha filha Que Jesus sempre cuidou da gente Ele nunca vai te desamparar Nunca É a forma de eu falar É a forma de eu falar